Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos de volta com uma série The Sims 3 repopulando uma cidade e hoje a gente vai visitar a nossa terceira família. A gente vai jogar com a nossa terceira família durante esse vídeo inteiro. Faz um tempinho que a gente não tem vídeo dessa série, então vou recapitular pra você. No último episódio a gente moveu, mudou, se mudamos, com as irmãs, as gêmeas, que foram as primeiras filhas do casal First, a gente mudou elas de casa, então elas se tornaram a terceira casa da nossa cidade, a terceira família da nossa cidade. A nossa cidade parece que tá falando necessidade, né? E hoje nós iremos passar o vídeo inteirinho jogando com elas e tentando resolver a vida delas. Enfim, isso também me deu uma ideia que dava pra gente fazer jogando um vídeo inteiro na casa do Cirne, né? Bom, de acordo com alguns comentários de vocês, vocês falaram que querem que a Joyce fique com a Marcela e querem também que a gente adote os gatos. E também querem que a Aline fique com o Aline. Mas eu tenho alguns planos pra nossa querida Coraline. Gente, vocês querem que a Joyce fique com a Marcela, mas vocês erraram, tá? Eu também errei. É a Bailey que vai ficar com a Marcela, porque a Joyce, olha aqui, ela nem sabe quem é a Marcela. Ela conhece o Chip, que é o Aline e só. Então, gente, é a Bailey que vai ficar com a Marcela. Também me confundi, não culpo vocês. Então a gente vai ali na casinha dela, assim, que ficar de manhã, pra poder adotar o gatinho e falar com a Marcela. E a gente não sabe ainda com quem a Joyce vai ficar, então eu vou fazer ela dar uma volta por aí, procurar NPCs, talvez o carteiro. Olha, ela quer rastelar uma pilha de folhas. Tá, ok. Será que eles estão acordados já? Aí eu vou lá mesmo, nesse horário. Bem cedo. Ai, ela ainda é uma adolescente. Tudo bem. Que clima legal aqui. Vou aqui adotar, primeiro. Ah, qual a gente vai adotar? Quieta e as duas são quietas e aristas. Vou adotar a Kia. Bom, beleza, adotei a Kia. Aí a gente vai arrumar as coisas pra ela, e depois vamos chamar a Marcela pra comer aqui em casa. Adoro essa caminha. Não sei lá o que é. Pronto, ela já tem coisa em todos os cômodos da casa. Hum, vamos cozinhar uma ração refinada pra ela. Será que a gente consegue? A gente não tem habilidade ainda. Por enquanto também, gente, vamos fazer uma coisa que elas comerem, né? Ah, tá aqui, ó. Ai, cacharei. Esqueci da cacharei. A pessoa que não boteve gato, né? Não dá pra deixar aqui, eu acho. Vou deixar ela fora. Pô, claro que dá pra botar aqui. Tá, vamos deixar a mesa ali por enquanto, que não tá dando. Ó, ó, ó. Um NPC. Que como eu ver? Isso não é um NPC. Por que que eu não posso botar aqui, gente? Mas não cabe nada aqui, minha gente. Que objetos que eu estou cruzando. Aqui deu. Ok. Pronto. Corrível. Olha, ele é meu bebê. Dá pra ver aqui. Gente, aqui é igualzinha a Pud. A gente, tipo, adotou uma... Uma igual... Eita, peraí. Gente, não. Universidade, sim. Ela teve universidade, mas ela não é uma adolescente mais. Por que que... Como que ela é uma adolescente ainda? Mas ela já foi pra faculdade. Ela é uma adolescente, não daria pra eu dar em cima dela. Que bug! Olha onde ela tá dormindo, que fofa. Vou soltar o brinquedo aqui. Das duas. Pra ver o que acontece. Ai, vou pintar um retrato do gato. Não sabia que dava. Gente, tô muito feliz. Ai, droga. Saiu com uma balão de pensamento. Que raiva desses balões de pensamento. Sério. Ai, ela tá fazendo... O que tá acontecendo? Ai, vou mandar ele limpar as coisas. Pra alguma coisa vai servir esses bichos. Vamos comprar um violão. Porque ela quer aprender a tocar violão, né? Caçando tudo o dinheiro. Ele cresceu. Ai, gente. Toma um spoiler. Que o Duda não cresceu. Oi, gente. Houve um time skip entre a última cena que você viu e agora. Porque eu troquei de roupa. Não, brincadeira. Não é por causa disso. É porque eu joguei um pouquinho com elas. Porque tava muito lento. Assim, não tava acontecendo nada. Pra resumir. Ai, eu joguei um pouquinho com elas e formei um plano. Ai, eu voltei pra gente continuar a jogar. Bom, eu entrei na família Cirne. Infiltrada. E descobri que a Marcela está a um dia do seu aniversário. Então a gente vai dar a festa de aniversário dela. E já vai, entendeu? Casar com ela. A gente vai casar com ela. E automaticamente já vai adotar. Adicional, eu ia falar. Adotar uma criança. Porque, gente. Eu quero voltar pra outra família. Porque a gente já perdeu o crescimento do Donovan. E além da gente ter perdido o crescimento do Donovan. Agora me ocorreu que talvez os pais, né? Possam ficar velhos. Idosos. Então, assim. Eu não quero que isso aconteça. Eu vou encontrar uma função da juventude, talvez. Talvez eu vá. Eu quero estar lá se isso acontecer, sabe? Então eu quero voltar lá pra família first. Eu vou dar uma festa de aniversário, gente. Não vai ser só, tipo, um. Ok. Vou dar uma festa. Vou chamar todo mundo que eu conheço. São pouquíssimas pessoas. É a família inteira aqui? É a família inteira. A Cirne. E o Estipelete. Estipelete. Não sei como é o nome desse animal. E, bom, elas já vão ficar juntas, entendeu? Já vai rolar, assim. Elas já estão super amigas. Já rola um clima, entendeu? Elas são best friends. Chegou o primeiro convidado, Joyce. Para a gente trabalhar a mulher. Cadê? Ah, é a Marcela. Olha, ela vai ficar tocando, já que ele não tem rádio. Oi, pai. Oi, mãe. Oi, Caroline. Olha, eles trouxeram uma pizza doce de verão. Ah, chegou todo mundo. Acho que o Zipelete não vai vir. Então vamos cantar parabéns para a Marcela. Ah, o Zipelete veio. Gente, ele tá velho. Gente, mulher, você não vai ler. Você vai cantar parabéns isso. Ah, ela cresceu. Que louça. Tudo bem, a gente já vai adotar ela. Nossa, adotar não. Gente, eu gostei do Campiú. A gente já vai colocar ela na nossa família. Daí a gente arruma ela. Ela faz um makeover, né? Não chamei os pais dela para o aniversário da filha. Agora a gente tem o romântico. Vamos, gente. A gente tem que... Ai, pergunta se ela quer passar a noite aqui. A gente viu nosso irmão e ignorou a presença dele mais velho, né? Tipo, ignoramos. Não! Vai, Estela. Oi. Tudo bem, amanhã a gente fala com ela. Tá tudo bem, gente. Eu sou perguntona. Deixa eu guardar tudo aqui na geladeira, né? Porque a gente precisa guardar as sobras. Muito importante para o dia seguinte. Olha, hoje é o Halloween. Ai, que vontade de dar uma festa. É tão legal a festa de Halloween. Todo mundo se troca. Ai, eu vou dar uma festa. Vou dar mais uma. Vamos lá. Festa fantasia. Muito animada. Vou... Às 15 horas, fantasia. Chama essa pergunta de novo. Gente, o que é essa comida em todos os lugares? Sério. Tô tentando arrumar a casa, mas tá difícil. Era um banquete, né? Não fiz comida nenhuma. Aí, cara, ela precisa conhecer alguém. E eu tenho um plano já para ela conhecer. Vamos ver se ela chegou. Ai, que linda! Ela virou uma cheerleader. Ai, meu Deus. Olha que legal. Annie. Ai, a Annie é... Assim, a gente saiu. Do nada, a Annie virou rebelde e celebridade. Tá bom. Ai, gente, eu amei essas duas juntas. Olha, Coraline, o que rolou com você? Do nada, ela ficou gorda. Gente, a Coraline acabou de vir aqui e ela tava um palito. Caraca, eu amei as roupas de todo mundo. Isso tá muito legal. Eu amei essa fantasia. Será que elas... Vamos perguntar se quer passar a noite. Ai, ai, ai. Será que ela vai querer... Ai, ai, ai. Ai, gente, tô muito feliz. Tô muito feliz. Mas eu quero que elas namorem. Lua cheia. Ah, todo mundo tá indo embora. Gente, até o Arlene já se fantasiou. Achei isso incrível. Gente, a Annie. Gente, a Annie. A Annie, a Annie... A Annie... Ai, gente, ela virou um combi. E essa aqui tá pelada do nada. Dá pra pedir ela em namoro agora? Não. Finalmente. Que eu for namoro firme. Virou meu namoro. A tarde. Meu Deus, eu acho que não dá pra fazer tudo em um episódio só. Eu tô tentando, gente. Tô tentando, mas é muita coisa. O que que eu faço? A gente vai ter que continuar mais um episódio aqui. Vocês lembram como demorou? Pra poder casar, ter filhos. Vocês lembram, né? Demorou. Pelo menos ela e a Marcela estão de boa. A gente vai fazer um casamento reservado. Pra agilizar o processo. Aí, a gente vai fazer um makeover nela. E a Joyce vai ter que esperar, gente. Vai ter que esperar. Pra Joyce poder casar. A gente vai ter que achar um pretendente pra ela primeiro. Porque lá no parque, na frente de casa, aparece muita gente. Então, lá que a gente vai achar um pretendente pra ela. Com a família Pox, que fica mais fácil que o parque tá ali na frente. Depois que a gente achar, a gente vai fazer uma festa. Vai chamar. E no meio da festa, eu vou mudar pra essa família. Então, a gente vai lá na festa com a Joyce. Porque fazer o casamento agora também custa muito, né? Um pouquinho. Gente, só quero que elas casem. Porque demora tanto. Aí, apareceu. Aí, vai propor, vai propor. Ai, ela acertou. Ai, gente, tô muito feliz. Vou fazer... Eita, nada direitamos famosa. Não, a gente vai ter um casamento reservado, gente. Aqui mesmo, na sala de casa. Porque a gente... Tinha esquecendo o que eu fiz, né? A mãe ia dormindo enquanto o casamento tá rolando, gente. O gato. Gente, só ela vem. Gênio do mal gato. Gente, não. Os gatos vão ficar lá mesmo, tá? Tchau. Fica lá. Será que ela vai trazer dinheiro? Tem que excluir o dinheiro que ela traz, né? Tá, a gente tá com 4046. Ué? Ai, gente, não foi. Tá, a gente ia ficar assim. Porque eu não consegui arrumar exatamente. Vamos fazer um makeover nela. Ai, gente, ela é bonitinha. Marcela Forst agora. Aparece. Gostaria de manter a essência dela. Nossa, se a sua brancelha certa já ajuda, né? Vamos botar uma maquiagenzinha que a gente gosta. Minha maquiagem tá ficando boa, só porra. Eu não gosto nem da parte de baixo que eu tenho. E já instalei várias. Eu estranhamente gostei desse look. Tá, eu vou colocar só o de dormir e o agasalho. E pronto. Porque eu cansei de fazer makeover geral. A gente nem usar makeover 5 não. Ok, vamos ver só aqui o que ela tem. Essêntrica, empolgada, pidona, sem cento de humor. Ela quer ser uma flora. Ai, que legal. Que legal, gente. Tô muito ansiosa pra jogar com ela. Pena que a gente não vai jogar muito tempo, né? Mas a gente... Um dia a gente vai jogar, quando todo mundo morrer. Agora a gente vai adotar um bebê. Sempre aceite o jantro, jantro. Ai, eu dei um agradeço, mas não. Mas eu queria ir, né? Ai, a gente pode escolher. Bom. Bom, como a gente pode escolher, e já tem várias mulheres, se bem que eles não são da mesma família, né? Então meio que, tipo, não adianta a gente colocar... Vamos colocar feminino. Então, a gente já fez... A gente já parou no D, né? Com o Donovan. Agora é a letra E. Então vou dar o nome dela de... Ai, a Ellie chegou. Ai, a Ellie chegou. Uma conhecida... Mãe, mãe e tia. Ai, eu tô muito feliz. Gente, já adotou a Ellie. A gente conseguiu fazer muita coisa nesse episódio, no final das contas. Vamos só montar o quarto dela aqui, rapidão. Comprar coisas baratas. Todas foram criadas na jaula adorável, por favor. Bem embaixo da janela, bem perigoso mesmo. E um urso zumbi tem? Nem um urso alien tem também. Tá, vamos colocar esse que eu achei bonitinho. Ai, gente, tô muito feliz. A gente vai acabar o episódio muito feliz. Eu tô muito feliz. A gente conseguiu fazer muita coisa hoje, hein? Caramba! Olha só, recapitulando o episódio de hoje. A gente conseguiu fazer o aniversário da Marcela. Uma festa fantasia. Fazer elas casarem e adotar a Ellie. Ah, o que vocês esperam para os próximos episódios? A gente vai voltar para a família First no próximo episódio. Para a família First First. Não a família First Second, que seria as irmãs. E vai ver o que tá rolando lá. E de lá mesmo a gente vai procurar um pretendente pra Joyce. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de deixar o seu comentário. Tchau!